E esse belo exemplo foi compartilhado durante o seminário de abertura da Semana da Alimentação que aconteceu na sede da Emater em Porto Alegre nesta semana. No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, foi aberta oficialmente a 21ª Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, com o seminário Garantia de Direitos com Comida de Verdade. O seminário contou com palestras sobre desertos e pântanos alimentares em Porto Alegre e sobre sistemas alimentares e garantia de direitos com comida de verdade. Também foram apresentadas experiências que deram certo no Estado, como o projeto Alimentação Escolar como Mídia Poderosa, Escolhas Saudáveis para Além da Escola, o que aprendemos com o PNAE, de Xangrilá, o programa Alimenta Via Mão, de Via Mão, a Cozinha Comunitária Morro da Cruz e a Horta Comunitária Maria da Glória, ambas de Porto Alegre. Participaram da abertura Nayane Dotto, diretora do Departamento de Segurança Alimentar, no ato representando o secretário estadual de Assistência Social e presidente da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, Roberto Fantinel, Ana Luíza Scarparro, do Conselho Regional de Nutricionistas, Juliano de Sá, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, Belissa Bergman, representando o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e Claudinei Baudsera, diretor técnico da EMATER. Aplausos.